Sei quase todos os acordes, mas não sei a sequência para tocar nas músicas. Bom, saber e decorar acordes é um passo, um passo importante. Mas na hora da música, cada música vai existir ali uma sequência determinada de acordes. E não tem lá uma regra super específica para isso. Existe o campo harmônico, que é os acordes que combinam com tal acorde. Você pode até treinar, estudar campo harmônico. A gente vai estar falando sobre isso durante essa semana também. É uma aula muito importante para você saber qual acorde combina com qual. E na hora de tocar uma música, você já tem ali uma referência. Ah, no tom dó maior, ou seja, aquele acorde principal, eu sei quais acordes combinam com aquela música. Então, toda música em dó maior, provavelmente, você vai ter aqueles determinados acordes. Isso já vai adiantar muito o caminho. Porém, cada música é particular. Senão, todas as músicas seriam idênticas. Uma música do mesmo tom da outra, ou seja, teria sempre a mesma sequência de acordes. E não é bem assim que acontece na prática, tá? Portanto, cada música você deve estudar separadamente. Quando você fica pulando de uma música para outra, acontece muito isso, tá bom? Então, tenha atenção a esse detalhe. Por quê? Porque quando você toca uma música só olhando a cifra, terminou, passa para outra, terminou, passa para outra, você não para e analisa aquela cifra. E olha quais acordes que eu fiz na sequência. Ah, eu fiz dó. Depois eu fiz sol, depois eu fiz lá menor, depois eu fiz fá. E depois eu repeti esse ciclo. Dó, sol, lá menor e fá. E aí eu estou fazendo um estudo ali da minha cifra, né? Eu estou analisando a minha cifra. E aí eu posso anotar essa sequência de acordes que se repetem. E todas as músicas têm a sequência de acordes que se repetem. Muitas vezes são sequências bem curtas. São ali dois, três acordes que se repetem a mesma quantidade de vezes. Você anota essa sequência e aí você pode começar a ter esse padrão e treinar somente essa sequência. Dó, sol, lá menor, fá. De novo. Dó, sol, lá menor, fá. E se você repetir essa sequência, vai ser impossível você não decorar a sequência de acordes que você deve utilizar para tocar uma determinada música, tá bom? Então é só fazer essa análise da cifra. Pega a letra cifra, vê qual o acorde. Ah, eu saio do dó, depois do sol, depois do lá menor, depois do fá. Depois eu volto para o dó e sigo a mesma sequência durante um bom tempo. Ah, teve uma mudança aqui. Aí você chama de parte A e parte B. Sempre você pega a sequência que se repete, coloca num piso, ou seja, parte A, e a outra sequência eu coloco como se fosse uma parte B. E aí eu consigo treinar essas duas partes e decorar qualquer sequência de qualquer música que você for aprender a tocar no violão.